Música Sem olhar é pra mim um mar Brasil Onde há riscos meus amigos Toda vez que deixo mais Pertudo esse ar de quem não sonha O orgulho, a alegria Dos meus pontos partiais Envalida os meus maus presentes O cor não desorme Dos meus dias sem paz Pertudo Música Seu gollar é o caminho para mim, onde arrisco os meus frios, toda vez que deixo cais. Teus curto, o rancor dos infelizes, o demor das vitalizes, que o grande amor nos faz. Pra querer mais, pra querer mais, se eu morir, não deve ser bem. Pra querer mais, pra querer mais, se eu morir, não deve ser bem. Para querer mais, para querer mais, se eu morir, não deve ser bem. Se eu morir, não deve ser bem.